Atenção Bladers que hoje a gente tem muita coisa pra falar, já que afinal nós temos as imagens de cada uma das peças do conjunto Zest Aquiles, seus atributos e gimmicks explicadas como também dois novos lançadores com grip também. A Dali BBA tá trazendo aí o Limited Custom Ben Launcher 7 Cyber Edition, você pode comprar ele na versão preta ou na versão branca igual aquele lançador que a gente tinha do Louie, do Shu e do Free. E com eles nós temos Corpo Preto com Power Gear verde e Carabiner Grip verde, ou também Branco com as Gears verdes também, só que aqui é um verde um pouco mais turquesa. Já que o Carabiner Grip também tem esse módulozinho aqui do meio que dá pra alternar entre um contra o outro, também dá pra gente fazer mais algumas customizações por aqui. Mas o que eu tô achando muito esquisito é que Don Takara Tome quase não tá lançando a Spin Unit que tem o rolamento, tá lá só no conjunto Dangerous Belial. O Sword Launcher do Chipóide Excalibur não tem, aqui também não, então ainda só tem uma maneira de conseguir um lançamento mais forte que é pegando a peça daquele conjunto. É bom Atacara lançar o Spin Unit de rolamento com outras cores, porque até agora a gente só tem um em um lugar que tá um pouco mais caro. E agora a gente vai pras peças já começando com uma que é nova que é o Metal Never. Seus atributos 1, 2, 4, 2 e 0, com aquela mecânica que a gente já conhece, com seu pom ali embaixo, com seu centro de gravidade bem baixinho que dá bastante tempo de giro. Sem falar também ali do encaixe metálico pra dar ainda mais peso e pressão no Bey. O que eu tô gostando ultimamente que a Takara Tome tá fazendo com as pontas do encaixe metálico é que o dentinho de encaixe tá sendo cada vez mais ajustado. Pra que dessa maneira a gente possa continuar utilizando ele nas mais variadas camadas de energias e cores sem ficar quebrando os dentes. Se você pegar a ponta Metal Fusion que vinha com o Death Solomone e comparar com as pontas do encaixe metálico de hoje em dia, você vai ver que o dente dela era muito maior e tava danificando muito outras peças. Então que bom que a Takara já tá dando esse upgrade, que a gente pode utilizar onde a gente bem quiser. E se você tiver aí com o DB Core e do Kerbeus, fica melhor ainda que ele é banguelão. Que bom que esse dentinho aqui já tá ficando tudo em dia. A ponta aqui também dos Ex-Chakiles, a ponta 4 Dash. A ponta que eu imaginava que ia vir com o possível Ultimate Springer, mas não, ele já tá vindo aqui. Nós temos aqui seus atributos 4, 0, 0, 1 e 4. Descrevendo sobre como a gente tem aqui 4 pontas, 2 com borracha e 2 metálicas. Já que a gente tem o cone, a gente tem aquela orbe de defesa. Depois a gente tem do tipo equilíbrio de ataque com suas borrachas. Essa aqui já é uma conhecida nossa. Mas aí a gente vem pra Armor 4, cujos atributos nós temos 1, 1, 1, 2, 1 e 0. Descrito aqui como a Armor que trava a layer do tipo DB e BU. Com distribuição de peso pra cada um dos seus 4 pontos. Por mais que essa Armor tenha o número 4 em seu nome, eu ainda vejo aqui mais como um 100, com uma distribuição aqui de 6. Porque beleza, a gente tem as 4 pontinhas aqui, mas eu não consigo ignorar essas duas aqui no meio. Eu tô vendo mais uma distribuição bem feita pra 6 direções em vez de só 4. Mas é do tipo equilíbrio e quanto mais Armors inéditas pra gente, sempre é bom. E aí a gente tem a Gear, cujos atributos nós temos 1, 0, 0, 1 e 0 e ela tem 2 modos. Presta atenção aqui na descrição. No Evolution Gear pra colocar nos Belial. Adicionando uma lâmina por debaixo da Blade, você pode escolher entre um modo de 3 lâminas e um de 6. Aqui esses atributos são pro modo de 3 e o Evolution Gear pro Divine. E é aqui onde eu fiquei um pouco preocupado, porque aqui a gente tem sim os 4 encaixes. A gente vê que a gente também tem esses mesmos 4, embaixo também do Dynamite, do Devil e do Dangerous. Mas só vai servir pro Divine? Eu preciso que a Takaraton me deixe isso aqui um pouco mais claro. Não é possível que utilizando o mesmo encaixe vai pegar em uma Blade só. Aqui a gente vai ter que esperar mesmo o vídeo dos Master Bladers dizendo como é que funciona. Porque teve peça aqui que não ficava clara mesmo quando a gente tinha ela aqui no site. Dou um exemplo, a L-Gear. A L-Gear não tava com uma descrição muito clara na época, a gente não tava entendendo se só ia servir no modo High e era só isso mesmo. E eu admito que eu não acredito que isso vai pegar no Divine com esse mesmo encaixe quadradinho que tá por aqui. Será que isso aqui não vai entrar no Derwin, não vai entrar no Dynamite, não vai deixar no Dangerous? Porque a D-Gear já pega no Nexus que entra em todo mundo. E deixar pra uma Blade só isso aqui seria até que injusto. Pelo menos aqui a gente continua vendo que parece que é o Bell que tá fazendo essas Gears. Já que a gente sempre tem um pouco da mecânica de cada vez presente nelas. Afinal a D-Gear tem seu peteleco de ataque o tempo todo, igual a lâmina móvel que a gente encontra no Gatling Dragon. O aqui eles mudam de modo, a Gear também. E aí a gente vem pro disco de Forja e L cujo nome é ILEGAL. Seus atributos 0, 2, 2, 5, 0, 0. E eu quero chamar atenção pra esse disco de Forja do tipo Equilíbrio. Porque quando a gente compara ele com o Over que tem 1, 1, 1, 5 e 0 no resto. Com exceção daquele um pontinho de ataque por aqui. Ele virou outros dois nos outros dois atributos. Me deixando aqui imaginar que o ILEGAL pode ser mais perigoso que o Over. Atenção Chu que o Iger tá chegando com tudo. A descrição do disco de Forja é ILEGAL. É um disco DB que tem suporte ao Long Mode. Com formato perfeitamente circular e também com a distribuição de peso pras bordas. Pra aumentar ainda mais a força de rotação no Bay. Quando a gente vê esse disco aqui, inclusive, eu digo que ele é uma mistura do Over com Outer. Devido a essas partes mais vazadas aqui dentro. Então distribuição de peso na borda. Redondão pra ajudar no LAD. Vai ajudar nos nossos decks, já que a gente não pode repetir o Over. Então bota o ILEGAL também. E eu espero que a Takara Tome já esteja com algum plano aí de trazer um ILEGAL pintado. A gente conseguiu Karma, já conseguiu Giga. O Over Dourado tá vindo lá no Bay da Hello Kitty. Então por favor, Takara, me vê aqui um ILEGAL de alguma outra cor. O TAPER de pintado que ainda não saiu. Eu quero meus discos de Forja coloridos. Quero meus combos bem bonitões. Aí agora a gente vai pra camada de energia. Onde a gente encontrou o DB Core do Aquiles. E eu já tiro uma dúvida de muitos Bladers. Saibos, por acaso, esse Aquiles ele gira pra escrever pra direita. É isso mesmo? E a resposta é sim. Seus Atributes 1, 1, 1, 2, 1 e 0 no resto. Temos aqui o DB Core descrito com o tema do Herói Aquiles. O que a direção de rotação pode ser mudada pra esquerda e pra direita. Utilizando uma ferramenta especial. Provavelmente mesmo o fundo de cremalheira que a gente já encontra no Spriggan. Esse é um DB Core que gira pra esquerda e pra direita. Que tem dois dentes. Então quando a gente compara com o do Spriggan. E também com o da Hello Kitty. Encontramos mais uma maneira de calibrar a força de eclosão. Que a gente encontra dentro do nosso Bay. E aí vem a Layer. Nós temos a Blade Zeste. Seus Atributes 3 de Ataque e 2 no resto. Descrito como uma lâmina com grande espada. Que pode ir cortando inimigo e tem alta mobilidade. Ela é do tipo Equilíbrio. Gira pras duas direções. E tem três modos. Que também pode ser alterado. Utilizando uma peça especial. Que é a Zeste Sword. O encaixe da Zeste Sword vem aqui no meio da Blade. Onde a gente tem esse quadradinho azul. E aí é através disso. Tirando ou colocando. Que a gente configura os três modos. Tem Ataque, Defesa e Velocidade. O formato do Zeste tá bem arredondado. Lembrando também a Dranzer. Que é a famosa do tipo Equilíbrio. Sua lâmina vem cortando aqui de um lado. Girando pra direita. Ou então utilizando a ponta da espada. Quando tiver girando pra esquerda. E isso aqui nas mãos certas. Pode ser tão perigosa quanto o Guilty. E isso aqui quando a gente for testar. Vai ser uma beleza. Eu espero também que Donatakara pegue Zeste. E comece a colocar ele em todos os próximos random boosters. Não sei quantos que a gente ainda vai ter. Porque vai ser muito legal. Poder pegar a Zeste Sword de outras versões desse Bey. E misturando bem aqui. Como a gente já faz com o Infinite. Como a gente já fez com o Union. Quanto mais cores pra mim melhor ainda. Aí o Team Fênix e o Hollow Ragnarou. Que a gente já conhece. E agora fica faltando uma terceira Gear. Volte lá na caixa do Divino e Belial. A gente encontra lá o formatinho azul da de Gear. A gente encontra aqui a Gear. E agora aquela amarela. Dizem os humores. Que vai vir com o conjunto de um B.U. Helios e Hyperion. E eu espero que a gente tenha uma boa clarificação. Se essas novas Gears. Vão entrar exclusivamente lá no Divino. Se for isso mesmo. Eu diria que eu tô até triste. Porque a graça dessas Gears. Era poder colocar no Devil. Colocar no Dynamite. Colocar no Divino. Colocar no Dangerous. Aí agora vem aqui. Me falando que só pega no Divino. Eu não gostei disso não. E enquanto esse Achilles enorme. Não chega nas nossas mãos. Pelo menos a gente já foi experimentando ele ontem. Com o protótipo. Então dá uma olhada aqui na sua frente. Senhoras e senhores. Pra gente ir imaginando. Quando o Achilles estiver em nossas mãos. A gente vê como é que vai ser o poder dele. Com todas essas peças. Não deixem de se inscrever meus amigos. E até a próxima.